Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Vamos ao Palácio do Planalto para falar com a repórter Mara Kenup. Ela traz mais detalhes da agenda do presidente Michel Temer. Olá, Mara, é com você. Olá, Thaessa. Olha, agora pela manhã o presidente Michel Temer participa em Brasília da cerimônia de imposição da medalha da Ordem do Mérito Aeronáutico. A medalha é destinada a militares da aeronáutica e também a personalidades civis que tenham prestado serviços relevantes ao país. A medalha pode ser concedida em cinco graus. Gran Cruz, Grande Oficial, Comendador, Oficial e Cavalheiro. Bom, e à tarde aqui no Palácio do Planalto, o presidente Michel Temer participa às quatro horas da tarde. Ele recebe, aliás, os embaixadores recém-nomeados em cerimônia de apresentação de cartas credenciais. Bom, com a apresentação dessas cartas credenciais ao presidente Michel Temer, Thaessa, significa que os novos embaixadores ficam aptos para representar oficialmente os seus países no Brasil. Volto com você, Thaessa. Muito obrigada, Mara, pelas informações. Resultados positivos em todos os setores e regiões do Brasil. Foi o que mostrou o relatório apresentado pelo Ministério do Trabalho sobre a geração de empregos em setembro. Para especialistas, os resultados são reflexo da condução da economia pelo governo. Foi o sexto mês seguido e o sétimo do ano com resultado positivo na criação de postos de trabalho. Em setembro, foram abertas quase 34.400 vagas com carteira assinada. Leve aumento em relação a agosto. No acumulado desde janeiro, o saldo positivo chega a quase 209 mil contratações. Os números do Ministério do Trabalho mostram que a indústria, com mais de 25.500 novos postos, liderou a abertura de vagas no mês passado, seguida pelo comércio com mais de 15 mil novos empregos formais. Para os economistas, a abertura de vagas é reflexo da recuperação da economia, alavancada pelas medidas adotadas pelo governo, como a reforma trabalhista, o controle dos gastos públicos e a redução da taxa básica de juros, que abriram caminho para a queda da inflação e o aumento da confiança e dos investimentos do setor produtivo. Não há dúvida que a política econômica está na direção correta. Essa queda da taxa de juros tem ajudado bastante a economia e a queda da inflação, por outro lado, beneficia o consumidor de menor renda. Eu acho que nós hoje temos condições para voltar a crescer. Em setembro, a geração de empregos foi positiva em 20 dos 26 estados e o Distrito Federal. Para a economista da Federação do Comércio do Estado de São Paulo, esse cenário deve se manter e até melhorar nos próximos meses, não só pelo aumento dos investimentos por parte dos empresários. A taxa de juros tende a continuar em queda. A gente agora tem essa alteração também na legislação trabalhista, que vai provavelmente favorecer também a contratação de mão de obra temporária para as vagas agora das vendas de final de ano. A gente tem também a injeção do 13º, que também costuma dar uma injeção de ânimo para o comércio e para as vendas de uma forma geral. Então, o cenário como um todo, pelo menos no curto e médio prazo, ele é positivo. Os participantes do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, de 2017, já estão acessando pela internet o cartão de confirmação. O documento traz todas as informações sobre o dia da prova, como data e local. De segunda a sábado, Isabela é só dedicação aos estudos. Ela vai fazer o Enem pela quarta vez em busca do sonho de ser médica. Há poucos dias do exame, consultou o cartão de confirmação e conferiu o local da prova. Tudo certo, já sei onde fica. Espero que não tenha nenhum imprevisto no dia. O cartão de confirmação traz informações como o número de inscrição, a data, o horário e o local das provas e a opção de língua estrangeira escolhida pelo aluno. O Enem, em 2017, vai ser aplicado em mais de 12.400 locais de prova, em 1.725 cidades. O cartão de confirmação também traz os pedidos de atendimento específico, como o de pessoas com deficiência e de uso do nome social. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, recomenda que os estudantes confiram os dados com antecedência e façam o trajeto até o local de prova antes da aplicação do exame, para verificar a distância, o tempo gasto e a melhor forma de chegar. O aluno não precisa levar o cartão de confirmação impresso no dia da prova. Para verificar o cartão, é preciso acessar a página do INEP na internet ou o aplicativo do Enem para tablets e smartphones. É necessário informar o número do CPF e a senha cadastrada na inscrição. Para quem esqueceu a senha, o INEP oferece um passo a passo de como recuperar o dado. Vinícius escolheu o aplicativo do Enem no celular para consultar o local da prova. Ele já é formado em direito, mas na hora de entrar no mercado de trabalho, viu que o coração batia mesmo, era por medicina. Desde maio, estuda todos os dias para o Enem. É uma outra forma de encarar a prova, de encarar a própria preparação. E a gente vai amadurecendo, vai aprendendo melhor também o que funciona, o que não funciona, o que ajuda mais, o que ajuda menos e acho que isso acaba afetando, sim. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.